E olha, saiu hoje no Diário Oficial a recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos para a qualificação da Petrobras. O objetivo agora é iniciar os estudos para uma possível desestatização da empresa. De acordo com o governo, o processo é fundamental para atrair investimentos ao país e além de promover ganhos de eficiência no setor de energia, vai aumentar a geração de empregos.